Fala pessoal, beleza? Tá trazendo mais uma dica aqui, agora direito constitucional. Galera, antes de estar trazendo essa dica, eu quero pedir uma coisa pra vocês. Eu não gosto de fazer isso, mas é necessário porque eu olhei lá no Analytics do YouTube e de todos os inscritos que tem no canal, cerca de 36% acionou a notificação do YouTube. Então, às vezes a galera acha que eu não tô publicando vídeo, mas na verdade eu tô publicando vídeo. Teve um período que eu fiquei mais espaço na questão dos vídeos, mas agora eu tô fazendo o máximo possível pra estar publicando vídeo todo dia aqui, seja com uma dica, seja com questão, seja com uma análise de edital. Ontem eu fiz uma análise breve do edital do TJ Ceará. Então, peço a você, você aciona a notificação aí no sino, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa seu like e principalmente seu comentário, cara, porque o seu comentário é o feedback que eu tenho, saber, e dá um ânimo a mais pra estar continuando publicando conteúdo pra vocês, beleza? Então, é isso aí, dá essa força aí e segue lá no Instagram, cara. A gente tá com o Instagram lá, arroba caverna concursa, que já tá há bastante tempo, só que eu não divulgo, geralmente eu não divulgo, mas tem que divulgar, arroba caverna concursa, porque eu sempre tenho uma postagemzinha por dia, pelo menos algo simples pra motivar, ou então um esqueminha desse, eu tiro a foto e posto lá. Então, galera, dá essa força aí, beleza? Agora, sem mais recados, vamos pra dica aqui. A gente vai tá falando sobre a nova pirâmide normativa, né? O segundo posicionamento do STF. Então, ah, pra você que me conhece, o nome é Rodrigo de Souza, tá? Eu tô falando aqui pra vocês, o pessoal não sabe quem é esse maluco aí que tá falando. O nome é Rodrigo de Souza, tá? Então, a nova pirâmide normativa, voltando aqui pro quadro, baseada no posicionamento do STF, perfeito, galera? Olha só, a gente tem a pirâmide aqui, a pirâmide hierárquica, né? Baseada no quê? O posicionamento do STF. Primeiro, a gente vai ter as normas constitucionais, né? Que são as normas da Constituição Federal, mas os tratados de direitos humanos aprovados de acordo com as regras do artigo 5º, parágrafo 3º. Galera, eu vou pegar aqui a Constituição, um segundo aqui. Peguei, tem vários níveis aqui, cara, só que eu acabo esquecendo. Então, eu vou ler com vocês aqui que parágrafo 5º, quem tá escrito no parágrafo 5º, artigo 3º, tá? Olha lá. Vamos lá. Calma, cara, que não dói, tá? Ler a Constituição nem mata, pelo contrário, te ajuda no entendimento. Às vezes a galera fica habituada nos esquemas, mas não vai naquilo que efetivamente importa. Vamos lá. Artigo 5º, parágrafo 3º, ó. Cadê, filho? Nossa. Ah, parágrafo... Eita, parece que eu tô lendo. O programa não é bíblia, né? Vamos lá, achei. Parágrafo 3º. Ó, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Beleza? Então, que regra é essa aqui que tá no artigo 5º, parágrafo 3º? Eu vou botar aqui no quadro aqui em cima pra vocês terem em mente, ó. Ó, os tratados internacionais, ó, vou ler pra vocês. Os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos, dois turnos, por três quintos dos membros. É essa regra aqui, tá, galera? Eles vão ser o quê? Equivalentes às emendas constitucionais. Lembrando que isso foi colocado aí pela emenda constitucional nº 45 de 2004, tá, pessoal? Deixa eu só tampar aqui, que eu tenho a sua cidade. Então, é essa regra aqui, tá? Os tratados sobre direitos humanos têm que ser aprovados em dois turnos, com três quintos dos membros, eles vão ser iguais aqui, às emendas constitucionais. É essa a regra do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Beleza? Agora, já dando pontinho em idade, o que que seria esse status aqui debaixo? Aqui são status constitucional, né? Por isso que é isso. Os tratados de direitos humanos aprovados de acordo com a regra do artigo 5º, ou seja, em dois turnos e três quintos dos membros, tá? Serão iguais as emendas constitucionais. Perceba aqui que eu até tracei uma linha aqui. Então, esse é status constitucional. Agora, o que que aconteceu? Existe o status supra-legal, que é o quê? Os tratados de direitos humanos, esse mesmo que tá lá no artigo 5º, parágrafo 3º, que eu acabei de ler pra vocês. Sem observância. Ou seja, sem observância disso aqui, em dois turnos e três quintos. Qual vai ser o status dele? Supra-legal. Então, vem uma questão falando. Ó, os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados na Casa do Congresso em desacordos ou sem observância da regra do artigo 5º, parágrafo 3º, terão status de normas constitucionais. Mas tá certo. Não, tá errado. Por quê? É supra-legal segundo o STF. Segundo o STF. Perfeito? Então, tem que ter essa observância dos dois turnos e três quintos pra o quê? Constitucional. Status constitucional. Status supra-legal não tem observância dos dois turnos e três quintos. Beleza? Ok? Então, aguardando a continuidade aqui. Abaixo da supra-legal, a gente vai ter o legal, que seria o quê? As leis complementares e leis ordinárias. E, abaixo do legal, vai ter o infra-legal, que são os demais atos normativos, galera. Então, talvez não tenha ficado tão claro aqui pra vocês, que eu tô meio puxando aqui, tá? Frio pra caramba aqui no rio. Mas, enfim. É pra gente dar de casaco aqui. Olha só. Os tratados. Por quê? Essa parte aqui de baixo, praticamente não é cobrada. O que cai é isso aqui, cara. Artigo 5º, parágrafo 3º. É o que mais cai. Beleza? Então, o que já acontece? Foi aprovado o segundo, o artigo 5º, parágrafo 3º, vai ter status o quê? Constitucional. Beleza? Foi aprovado, foi aprovado, os tratados de direitos humanos, sem a observância do artigo 5º e parágrafo 3º. Qual a observância do artigo 5º e parágrafo 3º? Vou ler de novo pra vocês, ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3 quintos dos votos dos respectivos membros, se não o equivalente às emendas constitucionais. Nesse caso, não. Por quê? Porque não tá respeitando os dois turnos e os 3 quintos dos votos dos respectivos membros. Perfeito? Aí vai ter status o quê? Supra legal. É isso, cara. É isso. Não tem como eu ficar enfeitando mais, enrolando vocês aí. Beleza? Foca nisso aqui, tá? É isso aqui. Isso aqui você tem que ter em mente. Aprovado de acordo e aprovado em desacordo. Em acordo, emendas constitucionais. Em desacordo, status supra legal. Então, segundo, a epinômica de normativa baseada segundo o posicionamento do de quem? Do STF lá. Beleza? Então, aqui legal, leis complementares e ordinares. Infra legal, demais atos normativos. E, por fim, acabou, vai ser meu nome. E segue lá no Instagram, galera. Não tem muito mistério, tá? E você vai ver quando você procurar as questões que vai estar caindo isso aqui. Então, é fundamental você ler lá o artigo quinto, parágrafo terceiro. Só fazer o apontamento. Então, status constitucional aprovado em acordo. Status supra legal, quando é aprovado em desacordo com a regra de dois turnos e três quintos. Fins. Você não precisa fazer um esquema mirabolante. Você nem precisa fazer isso aqui. Se você quiser, você faz, tá? Pra te ajudar, pra te auxiliar. Mas, caso você não queira, só tem a constituição. Só coloca lá. Aprovado em acordo com o parágrafo quinto. O artigo quinto, parágrafo terceiro. Vai ser status o quê? Condicional. Aprovado em desacordo com o parágrafo quinto. Artigo quinto, parágrafo terceiro. Supra legal. Entendeu? Fica a seu critério. Fazer esquema ou simplesmente fazer um apontamento. Beleza, galera? Então, essa é a dica aí. Por hoje, eu tô com um pouco de dificuldade pra falar. Não sei se vocês perceberam, né? Deve ter percebido. Enfim. Essa é a dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo, cara. Porque o maior marketing aqui do canal é você compartilhando o vídeo. A galera aí mede milhares. O YouTube, cara, ele tem um algoritmo. Ele começa a recomendar se você compartilha. Se você assistiu o vídeo. Se você curtiu. Se você aciona a notificação. Então, quanto mais você fizer isso, cara. Mais você ajuda o canal a crescer. E, consequentemente, eu consigo trazer mais conteúdo de qualidade. Pelo menos, eu creio que o que eu tô trazendo aqui é de qualidade. Porque é o que efetivamente cai em pó. Entendeu? Eu não tô falando aqui sobre marca texto. Cor de marca texto. Qual é a melhor? Verde ou amarelo? Azul ou coisa? Tem gente que já deve tá puto comigo quando eu falo essas coisas. Mas é verdade, cara. Eu vi um vídeo com o cara falando sobre isso aqui. Eita. Falando sobre isso aqui. Qual era o melhor marca texto, cara? E a galera lá esmagava no like. Comentava. Eu fiquei assim. Caraca, cara. Será que eu tenho que falar sobre marca texto? Pra ajudar? Então, galera. Se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Se vocês já estão maduros o suficiente pra entender o que é importante efetivamente na sua preparação. Dê essa força aí, tá? Não gosto de pedir. Mas a única forma de fazer o canal progredir e me motivar também é continuar postando conteúdo, beleza? Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Esmaga nas questões, cara. E leitura de lei seca. Sou chato, mas é isso que nos ajuda a evoluir e a subir pro próximo livro. Valeu. Abraço. E aí 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 E aí